Boa noite, está entrando no ar o Esporte 56. Hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012. Segunda-feira 13, estamos aí às vésperas do carnaval. Boa noite, Michel. Muito boa noite, Marco Frossá. Você está feliz hoje, não? Marco Frossá, em tempos que a palavra... Primeiro boa noite a todos os telespectadores, né? Nós estamos na moda da infidelidade, Marco. Nós estamos ouvindo aí nesse ano de eleição... Fale isso que a sua mãe arrebenta sem casa. E calma, infidelidade partidária. Isso não é moda. Infidelidade no casamento. E o São Paulo mostrou-se mais uma vez um time diferenciado, organizado. E no último mês o São Paulo mostrou que é fiel. Fiel. O freguês sempre a casa torna, então seja bem-vindo, volte sempre. Curiosamente, isso tem acontecido no Corinthians contra o São Paulo e o Palmeiras contra o Santos. São as duas freguesias atuais. E também pode citar, por que não, o Corinthians contra o Palmeiras. Nós tivemos esse empate, mas o Corinthians já vinha de duas derrotas contra o Palmeiras. Então, lógico que a gente brinca, porque o futebol vive disso. É gostoso por causa disso, né? E o Palmeiras tem dificuldade para ganhar do São Paulo. Então, são algumas sinas aí. Mas é isso que é legal. E ontem nós pudemos acompanhar uma outra grande partida, viu, Marco? Pelo Campeonato Carioca, que foi Fluminense e Vasco. O Fluminense abriu o placar com o Thiago Neves, mandou no jogo, assistiu o jogo. E depois o Vasco aí com o Alexandro. Fazendo dois gols. Fazendo dois gols. Como é bom o tal do Alexandro. É, o meu destaque do final de semana, em relação a jogo, no sábado, Manchester United, de Liverpool, fizeram um jogo eletrizante, o jogo do cumprimento, que o imbecil do Luiz Soares, o uruguaio, bom jogador. Autor do gol, né? Autor do gol. Aquele gol lá, pelo amor de Deus. Até qualquer um fazia. Até qualquer um fazia. No primeiro jogo, no jogo do primeiro turno, ele teve aquele ato de... Foi suspenso, né? Foi suspenso durante oito jogos. No jogo de volta, ele não cumprimentou o Efrá. E o legal é que na sequência, ele foi para dar a mão para o Ferdinand, o Ferdinand... E a hora que acabou o jogo, o Efrá fez questão de passar pelo Luiz Soares e comemorar na frente dele, em frente à sua torcida. E foi um jogo muito bom. É um negócio, viu, Marco, que a gente tem que abordar. Porque tomara que isso não venha para o Brasil e muito menos para a nossa cidade, que são esses atos de racismo que nós temos na Europa. Nós tivemos um caso muito parecido, que foi do Roberto Carlos. O torcedor chegou perto do Alambrado jogando banana no Roberto Carlos. Inclusive... Sendo do torcedor do Anzi mesmo. Então, tomara que isso não chegue até nós, né? Já tem um comitê britânico que passa, a partir de hoje, a cuidar exatamente desses atos racistas, principalmente na Inglaterra, que tem aumentado muito, porque a Inglaterra vai sediar a Olimpíada, né? Ah, e é um caso que não é a primeira vez que a gente vê. Não, não. No futebol inglês tem sido recorrente. E não é justo, porque é um futebol tão diferenciado, o futebol inglês. Acabou aquele negócio de achar que o futebol inglês é chutão na área. E só porrada, né? A gente tem visto isso hoje, né? No Brasil, né? As bolas paradas têm decidido os jogos aqui. Antigamente era uma característica do futebol inglês. É, que eu diga Marcos Assunção. Marcos Perfeição. Mudou agora. Marcos Perfeição. O Filipão deu uma entrevista hoje dizendo que a torcida do Palmeiras perdeu um Marcos como ídolo, mas pode ter outro. Outro Marcos. Com certeza vai ter, que é um baita de um jogador. Tem razão. Vamos falar da cidade um pouco? Vamos começar aqui pelo Campeonato Varziano. O Campeonato Varziano organizado pela Associação, chegando em sua terceira rodada, com o time reunidos da Tetur, que despunta como um dos grandes favoritos nesse campeonato, bateu o Atlético Itatimense por 7x2. Quase aquele Corinthians Santos, né? Que foi o 7x1. 7x2. Quem venceu também foi a equipe do Nosso Teto, que bateu o Nacional por 3x1. A Ponte Nova venceu a equipe do Caveirão por 2x1. A equipe do Elisabeth não passou de um empate contra o São Marcelo, que é o atual campeão. Isso pelo grupo A. No grupo B, São Francisco bateu o Gaivota por 2x1, jogo apertado, mas o time do São Francisco vem mostrando também um certo desempenho bom pra poder pintar como favorito. O Porto venceu o ABC por 4x2, um jogo que foi muito disputado. O Grêmio bateu o Valência por 3x1. E o jogo 9 estrelas e Ponte Preta foi adiado. Sabe por quê? Não. Por causa das chuvas, Marco Frossá. Chuvas que é chegando nessa cidade. Com bastante gols, né? Com bastante gols. O Campeonato Varziano. E agora já na expectativa aí dos Campeonatos da Liga, né? Pra voltar à tona, com certeza vão ser bons Campeonatos. Já tem uma previsão, será ou não? Enquanto ainda não. Diz que a reunião tá meio... Tá devagar. Tá devagar. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, Mar. Vamos lá. Pro Fabiano lá da Secap. Ele que mandou um abraço pra você. Sábado fez 3 gols no Amistoso do Eldorado lá e falou que ia pedir música. Pedir música. Que beleza. Eu já falei que essa brincadeira vale aqui. Se filmar os 3 gols, mandar os 3 gols pra gente exibir, no final pode pedir música. Você já vai arrumar a briga. Porque ele pediu pra filmar e o pior é que ele fez os 3 gols, Mar. Tá vendo? Tem que filmar. Ninguém aguenta o Fabiano lá. Tem que filmar. Se não você fala que o cara fez 3 gols, que vai aparecer de negro fazendo gol aqui 3, 4, 5 no final de semana. Tá certo. Eu quero mandar dois abraços. Primeiro um abraço, um beijo, né? Vamos mandar um beijo aqui. Faz tempo que eu não mando beijo pra ninguém. Camila Bergamin. Um beijo pra você. E um abraço pro meu amigo Beto Seste. Grande Beto Seste no ABB nesse final de semana. O Beto? É, o Beto ficou meio nervoso aí no final de semana. Lá na ABB, no jogo lá. Coisa quase que não termina, viu? Tá valendo a fazenda o jogo. É, não tá valendo nada. Mas a coisa foi feia lá. Renatinho Sanfins também. Muito trabalhador o Renatinho também. Ficou bravo lá o Renatinho Sanfins. A turma anda esquentada lá, viu? Ah, calma. Vai pra brincar, né? É pra brincar. Por falar, sabe quem não está de brincadeira? Quem? O 15 de Jaú. 15 de Jaú. Sabe quem que o 15 de Jaú apresentou hoje? Não. Finase, meu amigo. Quem? Finase. Meu Deus do céu. Vai ser o atacante do 15 de Jaú na A3, o Finase. Calma, vai jogar lá em Jaú, meu. E o técnico é o Nen, zagueiro que jogou na equipe do São Paulo. Por que não treina, né? O Finase contra o Nen aí. Finase. Finase. O Finase tem uma postura bonita. É grandalhão. Ele parece o Fernandão do Palmeiras. Não, tá louco. O mesmo estilo, o Grandão. Fernandão é muito mais jogador que ele, rapaz. Pedro de Lara foi bem esse final de semana, hein? Marco, falando um pouco da sétima rodada do Campeonato Paulista, pra gente já tocar no assunto do Pedro de Lara, o barco não afundou, hein? O Campeonato Paulista começou com a goleada no sábado e o Palmeiras meteu 3x0 pra cima do Ituano. O time do Palmeiras aí vencendo a grande partida, mostrou um bom futebol, já já não vamos falar. Quem jogou também foi a equipe de Bragança Paulista, Marco. O Bragantino bateu o Mogi por 2x0. Um bom jogo também no sábado foi Mirassau e Ponte Preta, jogo que ficou empatado em 3x3. Já no domingo nós tivemos Corinthians 1, São Paulo 0. Até aí nenhuma novidade. Guarani 2, Paulista 1. Paulista perdendo aí. O Guarani fazendo uma ótima campanha. Se recuperando, hein? É. Fazendo uma ótima recuperação. O Oeste batendo o Guarati Guetá por 2x1. O Santos, com o time em reserva, bateu o Linense por 4x1. O 15 de Piracicaba perdeu em casa para a Catandu Vence. Vai ganhar de quem, hein, meu amigo? 2x0 para a Catandu Vence. São Caetano venceu o comercial por 2x0. E a Portuguesa ganhou, Marco. Finalmente, hein? Ganhou do Botafogo. O Barça Buz andava meio devagar, né? Mas também ganhando do Botafogo, vai batar com quem, né? Não tá ganhando de ninguém. O Santos, destaque do time do Santos, eu assisti o jogo, foi muito bem o goleiro Rafael. Fez algumas defesas... Único titular em campo. É, único titular, fez algumas defesas muito boas. Podemos destacar também a presença do Allan Kardec mais uma vez, né? Mais uma vez. O Santos... Perdeu um pênalti no começo do jogo, mas depois se recuperou. Mas foi um lance seguido. É. A bola foi para escanteio, a bola rebateu, bateu, rebateu, voltou. Mas não foi gol dele. Foi gol do zagueiro, do Bruno Aguiar, que fez o gol. Porque a bola já tinha entrado no primeiro lance. O árbitro deu o gol no primeiro lance. Não no segundo, que ele chega chutando. Ah, deu no primeiro lance. No primeiro lance. Já que nós falamos de Santos, a equipe do Santos viajou para a Bolívia, na quarta-feira estreia na Libertadores da América. Dez Strongers pelo Grupo 1. O jogo vai ser em La Paz, altitude de 3.600 metros. Tem o provável time do Santos. Vamos falar já. A equipe do Santos fica em Santa Cruz de La Sierra. Algumas horas antes do jogo, vai para a La Paz. Cinco horas. Cinco horas antes, sobe para a La Paz. 3.600 metros, vai faltar oxigênio lá. Mas disseram que não é problema, não dá tempo nem de sentir subindo antes. E as novidades da equipe do Santos, né? O Juan vai fazer a sua estreia antes da apresentação. Assim como o Fusili também está confirmado. Já estreou nesse final de semana, mas ainda não foi apresentado. Quer dizer, volta depois da Bolívia e aí é que os dois serão oficialmente apresentados para a torcida do Santos. O Santos que deve atuar com o Rafael no gol, Fusili na direita, Dracena, Durval e Juan. Aroca, Henrique, Elano e Ganso. Neymar e Borges. Existem ainda três dúvidas que o município deve esclarecer ou deve tirar essas dúvidas até amanhã. Que é o Dracena e o Borges que estão sentindo uma dor muscular, foram poupados do treino. E o que preocupa mais é o Durval, o grande Durval aí. Que está sentindo uma lesão na panturrilha. Esses três jogadores ainda tem uma vaga em aberto. O Santos que estreia na Taça Libertadores da América quarta-feira. Falar que falta ar para o Neymar e vai faltar para quem, né? Não dá. Até em razão desse problema com a zaga é que o Muricy não desiste do Pirulito. Ele quer o Pirulito, o Alex Silva. Eu acho o Alex Silva comum. Não acho o Alex Silva nada disso. Teve uma boa fase. Do lado do Miranda é fácil, né? Do lado do Miranda, querido, até eu. Mas acho que não é lá a grande coisa. 200 mil por mês para o Alex Silva. Eu acho um pouco demais. 200 mil! É o que nós vamos faturar agora no intervalo. Se fosse isso, pelo amor de Deus. Não saia daí. Voltamos já já para o segundo bloco. O que nós vamos faturar agora no intervalo?